A capital gaúcha está se preparando para receber um número recorde de turistas nesta semana quando Argentina e Nigéria se enfrentam pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo no Estádio Beira Rio. Tanto o setor público quanto a iniciativa privada se mobilizaram para garantir o bom atendimento aos visitantes. A partida de quarta-feira é uma oportunidade única para os hermanos. A cidade, sede da Copa mais perto da Argentina, está recebendo seu maior contingente de torcedores estrangeiros. 60 mil pessoas, conforme estimativa da FIFA. Qual é a tua expectativa para o jogo de quarta-feira no Beira Rio? Minha expectativa é que a Argentina chegue, por menos, às semifinales. Por menos. A rede hoteleira da capital tem cerca de 10 mil quartos. Quem não fez reserva com antecedência, corre o risco de não ter onde dormir. Desde o início da Copa, a média de ocupação dos hotéis aqui em Porto Alegre tem sido de 70%. Mas isso já está mudando. Com a chegada dos argentinos, o setor hoteleiro já está lotado. Neste estabelecimento cinco estrelas, já não há mais acomodações disponíveis. Existem diversas alternativas. Eu sei que está passando na fronteira argentinos que não têm nem ingresso para o jogo, nem reserva de hotel. Existe alternativa na grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha, no próprio litoral. Aí nós temos condições de alojar, sem dúvida, mais 15, 20 mil pessoas. Se pegar esse entorno. Só que eles vão ter que ter transporte. A grande maioria dos argentinos vêm de ônibus para ver sua seleção enfrentar a Nigéria. Um esquema especial de trânsito foi montado para evitar engarrafamento, principalmente perto do Beira Rio. Nós desenvolvemos um adesivo. Quando esse veículo entra na fronteira ou transita pelas vias, ele é abordado e colocado um adesivo com cores diferentes no seu parabrisa. E, conforme a cor, ele é designado para uma área de estacionamento. Quando ele entrar em Porto Alegre, nossa equipe já vai fazer uma abordagem e conduzi-lo até o local adequado para estacionar, para que ele não crie conflito. E também sirva de ponto de referência para o espectador. Os argentinos devem garantir a maior festa de torcedores deste Mundial na capital gaúcha. Estamos todos muito entusiasmados e toda a Argentina está presente. Hoje se poderia dizer que a maioria é argentina. Com tanta festa dentro e fora do Beira Rio, mais de 2 mil policiais militares atuam nas ruas da cidade. O jogo da Argentina sempre foi e será o que vai nos trazer as melhores, as maiores preparações. Existem aqui esses torcedores, né, os Barra Bravas, que nós temos catalogados, são 2 mil e 10 e 100, que não podem frequentar, têm restrições de frequentar estados na Argentina. Então, o Brasil também, nós aqui no Rio Grande do Sul, vamos impedir, já impedimos a entrada de 10 desses torcedores. Até para a garantia do espetáculo e, em última análise, garantia dos próprios argentinos, né, que é a grande maioria dos torcedores que virão ao Rio Grande do Sul para assistirem à sua seleção. O tempo seco, que predominou ao longo deste final de semana, se despediu logo no início da madrugada do Rio Grande do Sul. A segunda-feira já começou com o dia cinzento, marcado por Garou, aqui na capital. A máxima registrada no Estado foi em Cruz Alta, com 19 graus e 6 décimos. Mas agora vamos ver qual a previsão do tempo para esta semana. A previsão é de uma semana chuvosa para os gaúchos. Uma frente fria vinda da Argentina provoca temporais isolados, com rajadas de vento, principalmente na faixa oeste, região central e norte do Estado. Já os maiores volumes de precipitação são esperados para quarta-feira. Amanhã, a região metropolitana tem curtos períodos de sol alternados, com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, faz 23 graus. No litoral norte, chove ao longo do dia. A mínima é de 14 em Torres. Sol com muitas nuvens na Serra Gaúcha. E chuva a qualquer hora do dia. Faz 21 graus em Caxias do Sul. A campanha tem possibilidade de chuva na parte da tarde. Em Bagé, os termômetros marcam 14 graus ao amanhecer. O tempo também será instável na fronteira oeste. Itaqui tem máxima de 24. Mas um acordo de cooperação técnica com a CE possibilitou a retomada das transmissões da televisão educativa nos municípios de Bagé e Santa Bárbara do Sul. A medida beneficia cerca de 130 mil telespectadores nas duas cidades, que estavam sem sinal há sete anos. Em Bagé, a TVE pode ser sintonizada no canal 3 e em Santa Bárbara no canal 11. Mas também é possível acessar a TVE pela NET no canal 7. E os alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar estão classificados para a final da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Quase 30 mil estudantes participaram da competição. As primeiras etapas foram online e a última etapa vai ser presencial em Campinas. A Olimpíada, que é organizada pela Unicamp, traz como tema deste ano o golpe militar. É um tema contemporâneo, que envolve também muito da memória recente. Os alunos fizeram entrevistas também com pessoas que vivenciaram o regime militar e tiveram experiências bastante gratificantes em termos de memória e história nesse sentido. Desde o início do ano, já ocorreram diversas etapas da Olimpíada, que é realizada em trios. Trabalho, estudo e muita dedicação deixam a professora orgulhosa dos resultados já conquistados. Os meus alunos sabem do trabalho que dá, do envolvimento, engajamento que eles têm que fazer, do meu engajamento também. Então, a gente sabe que é difícil, é frustrante assim, quando alguns não passam. Mas é muito gratificante, é um orgulho imenso para mim, como professora orientadora, ter os meus alunos na final. Neste ano, um grande número, inclusive a melhor equipe do Rio Grande do Sul. Os alunos foram selecionados entre mais de 30 mil estudantes em todo o Brasil. E agora, eles participam da final, que acontece em agosto, em Campinas. Esta equipe do primeiro ano do ensino médio é a primeira colocada em todo o Rio Grande do Sul. Eles não escondem a paixão pela história e a admiração pelo trabalho da professora. Foi muito importante em toda a sua Olimpíada. Ajudou sempre ajudando a gente, sempre cobrando a gente também. Todos os dias a gente se combinava pela internet. Ah não, essa questão aqui. A gente sempre ajudava. Foi uma experiência muito gratificante, até para conhecer pessoas que viveram no meio da ditadura. Então foi, assim como uma experiência como aluno, foi uma experiência para uma pessoa muito boa. O quinto Festival Internacional de Tango celebrou este final de semana os 100 anos da primeira gravação desse gênero musical. E o feito histórico não aconteceu na Argentina, onde a música faz parte da identidade cultural do país. Mas, aqui na capital. Ao som da música, foi lembrado o tango El Chamuyo, que foi levado e prensado na Casa Elétrica em 1914. Aníbal Troio, o rei do bandoneon, e Lupicínio Rodrigues, compositor gaúcho, que teve um samba transformado em tango de grande sucesso na Argentina, também foram homenageados. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. O som da música foi lembrado... A música foi lembrada... A CIDADE NO BRASIL